E agora acabou de mandar mensagem aqui, Everton, e essa contratação do João Marcelo aí? Pois é, o Cruzeiro então, pode ser que daqui a pouco, deve anunciar já já, pertence ao Porto. João Marcelo, e aí, Pio? É um zagueiro que fez, iniciou a carreira no futebol do Rio de Janeiro, tava jogando no time B do Porto, um zagueiro que tem fama de artilheiro, marcou sete gols, se não me engano, com a camisa do Porto. Treina com o time principal do Porto, mas atua pelo time B. É uma opção a mais que o Cruzeiro ganha, na minha avaliação, a contratação é necessária sim, o Lucas Oliveira não vive um grande momento na temporada, o Cruzeiro precisava de um outro zagueiro ali pra composição, e quem sabe, dependendo do futebol apresentado, pode até brigar pela titularidade, Cruzeiro que precisa aí de um zagueiro desto, já que o zagueiro canhoto caiu como uma luva nesse time do Cruzeiro, o Castan tem feito bons jogos. Pode só fazer um comentário? Claro que pode, você ganha pra isso, Altinho. Não, é porque eu fiz uma pesquisa logo depois do primeiro tempo do jogo do Cruzeiro, acabou o primeiro tempo contra o Atlético Paranaense, eu fui fazer uma pesquisa, entrar na internet e ver como está sendo o comentário dos torcedores do Cruzeiro, e uma frase me chamou a atenção, abre aspas, como é bom ter um atacante, isso é muito importante da gente dizer... Fecha artes, Confúcio? Não, é simples assim, é o torcedor do Cruzeiro no momento pós o fim do primeiro tempo. O Arthur Gomes, o posicionamento dele nos dois gols, você vê que é o cara que tem entendimento da área, que sabe onde se posicionar, o atacante sabe buscar... E o João Marcelo, Elas? E o zagueiro de João Marcelo? Como que foi o pedido que eu fiz pra você? Eu posso voltar ou não? Não, claro, claro. Posso voltar ou não? Mas é que eu quero ouvir sua opinião. Então beleza, então deixa... Segundou legal, hein? Tá maldoso? Tá maldoso o Cruzeiro? Não, não, hoje ele já topou, não? Já me deu uma pergunta pro Valu, daqui a pouco ele pôs, deixa mexer comigo na categoria... Depois que colocou a carinha atrás do ônibus lá, né? Eu vou falar do que eu quiser, não quero falar da pauta... Mas eu queria falar uma outra coisa também, Lucas Silva. Eu acho que a gente deu pouco espaço aqui pra ele, que muita gente questionou a contratação dele, muita gente questionou a contratação dele, não estava sendo utilizado no equipe do Grêmio... Você me tira dessa, de muita gente que ele te cura, né? Muita gente questionou isso, ele não estava sendo utilizado no Grêmio, a forma que ele chegou aqui, ele foi muito questionado, então ele teve o período dele de treinamento, jogou e foi bem. Então isso tudo é muito importante. E sobre a chegada do João Marcelo, eu acho importante o Cruzeiro estar dando uma inflada no elenco aí pra ter opções. Ou tá gostando da ida do Cruzeiro ao mercado, o Valu até agora tem agradado, tenho certeza. É, o Cruzeiro que tentou... Seu semblante tá mais leve. O Cruzeiro tentou o João Basso, que teria um investimento. A gente vê que o Cruzeiro agora procura um jogador por empréstimo de um ano, e aí dependendo do desempenho dele, situação parecida com outras dentro do clube, conforme ele for nesse período de empréstimo, vai tentar adquiri-lo. Agora fica faltando daquela lista de prioridades o camisa 5, mas a gente não sabe se vai dar tempo, já que a janela, pelo menos pra transferência de algum jogador que tiver contrato, se encerra na quarta-feira, depois, algum jogador que estiver livre do mercado pode assinar contrato até 15 de setembro. O Lucas Silva, eu falei e vou repetir, melhora demais a qualidade do futebol do meio-campo do Cruzeiro, gente. Tem qualidade no passe, ainda, muita gente, cara, não dá pra você falar na possibilidade de que, ah, não, é um jogador acima da idade, fisicamente inteiraço, com a cabeça boa, com a cabeça boa, estando ligado e bem no Cruzeiro, tem bola de... Não, isso eu não sei nem falar, né, tem seis irmãs lá, pode escolher. Então, é o seguinte, além de tudo isso, é bonito, né, mas joga demais, gente, joga demais, no Grêmio teve lá os altos e baixos, tá mais baixo do que alto, mas no Cruzeiro vai virar, baita jogador sim, e eu apoio...